É a placa envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai o bumbum, tão, tão Ven k o bumbum, tão, tão, tão Vai mexer o bumbum, tão, tão Venker, é seu bumbum, tão, tão, tão Vai mexer o bumbum, tão, tão Venker, é sua bumbum Vai com o bumbum, venk o bumbum Quem ele copa tanto Quem então? Vai trear o bumbum Autenticamente falando, o que é rico, mas tá tipo com o gavazinho